Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2015 e a presidenta Dilma Rousseff embarca às duas da tarde para o Rio de Janeiro, cidade-sede dos Jogos. A cerimônia que marca a contagem regressiva de um ano para as Olimpíadas do Rio 2016 está marcada para às cinco da tarde. Antes, às quatro e quinze, a presidenta se reúne com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. Após a cerimônia de celebração de um ano para os Jogos, a presidenta retorna para Brasília e a previsão de chegada aqui à capital é às oito e dez da noite. Bom, e ainda nesta quarta-feira, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, concede uma entrevista coletiva sobre as notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2014. Mais de 15.600 escolas tiveram os resultados divulgados pelo INEP, o instituto que realiza o exame. Essa entrevista coletiva do MEC está marcada para começar às onze e meia da manhã. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto